Meu nome é Larissa, eu sou do sexto ano C. Eu vou ler Cecília Meirelles, som. Alma divina, por onde me andas? Noites sozinha, lágrimas tantas. Que sopra imensa alma divina. Em esquecimento, mancha a vida. Deixa-me ainda pensar que voltas. Alma divina, coisa remota. Tudo era tudo, quando eras minha. E eu era tua alma divina. Obrigado.